Sejam bem-vindos ao Moilô Cozinha. Se você tá fazendo aquele franguinho seco, sem graça, hoje você vai aprender 7 dicas pra fazer o frango perfeito e delicioso. E quem vai me ajudar são elas, que são modelos, são bailarinas, elas fazem um pouco de frango, até polidense elas fazem. Vem pra cá, Jenny Araújo e Letícia Lopes! Ela me reclamou que sempre faz um frango sem graça, duro, que tá cansado daquele frango sem graça. Eu só compro frango na minha vida, então, né, já... É, eu ia fazer um... Mesmo tempero, sem, né? Mesma coisa. Mesma coisa. Vocês vão saber as dicas pra fazer um frango delícia aqui hoje. A primeira dica é fazer uma salmoura. Você sabe o que é uma salmoura? Não. A salmoura é o seguinte, você vai encher uma tigela de água, vai colocar os frangos na água, e depois vamos colocar sal e açúcar nessa tigela. Não vai ficar doce, o açúcar vai realçar o sabor do sal. A gente vai deixar ele na geladeira pra não estragar, por 20 a 30 minutos. Enquanto a gente espera, vocês vão fazer uma demonstração de balé aqui pra mim. Número 2, tem que fazer o número 2. É a posição número 2. Aê! Tem que secar bem esse frango, a gente tem que secar ele. Dá uma lavadinha pra tirar o excesso de sal, e vamos secar com papel toalha. Olha o louro. A pele é na marébrada. Aliás, vocês fazem Faustão, né? Vocês dançam no Faustão? Tô louco, bicho. A gente faz parte do balé dos quadros do Faustão. Ô louco, meu! Tô pra receber umas bailarinas do Faustão aqui nesse programa, então você já se inscreve no canal aí. Dica número 3. É esquentar muito bem a frigideira. A frigideira tem que estar muito quente. Pra jogar azeite. Você quer cozinheiro? Podemos jogar um alhinho aí, inclusive. Ih, eu... É... Errou! Dica número 4. Frigideira bem quente. Dica número 5. Hora de salgar o nosso frango. A gente vai colocar... Não, aquele sal a gente tirou. Mas sim, a gente vai colocar sal de menos agora. Um pouquinho de sal. Vamos colocar também a páprica picante, que ela já tá com a pimenta. Já tá com a pimenta? Baiana, eu coloco pimenta. Aqui é da Bahia, né? O sotaque é da Bahia. E alecrim. O alecrim também vai dar um charme. Ah, Chico, é só comprar suas ervinhas... Ah, folha de louro. Eu tenho uma... A gente tem uma erva melhor. Vocês têm... Igual da erva? Ih... Cuidado agora. Agora espirra, hein? Fugiram. E a média de tempo aqui, acho que é uns 3 minutos. Depende do calor, mas... Uns 3 minutos, Acredito que ele vai estar pronto pra virar. Vamos ver as fotos do Instagram de vocês. Olha isso aí! O louco, bicho! Você é Miss um monte de coisa. Eu sou Miss Guariba, Vice Miss São Paulo Be Emotion, o estadual. E Miss Beleza de São Paulo 2019. Tenho contido isso agora. O que faz pra ganhar Miss? Ainda tem que responder aquelas perguntas de... pra salvar o planeta, essas coisas ou não? Tem, tem que responder. Tem que responder. Se fosse pra ganhar uma Miss lá. Ah, o que você vai fazer como Miss? Nada! Qual o maior sonho de vocês? O meu sonho? O meu sonho também realmente é entrar na Rede Globo. Quero muito entrar pro balé oficial do São São. O meu sonho também é entrar na Rede Globo. Vai acontecer. Eu dou muita sorte pras pessoas. Vou virar? Porque é melhor que virar. Outra dica aqui pro frango ficar muito gostoso é colocar a manteiga. Manteiga fica bom em tudo, né? Bota a manteiga na sola dos tênis com uma delícia, né? Não, não! Essa daí a gente faz mal. Minha mãe diz que essa manteiga não faz mal. Eu vendi o apartamento pra comprar essa manteiga. É a manteiga mesmo, manteiga. Ó, outra dica aqui é vai pegando líquido e vai molhando ele. Essa colher é furada. Essa colher é furada, não vai funcionar, mas nunca. Pode deixar muito tempo, né? Senão endurece. Exatamente. O frango, se deixar muito tempo, ele resseca. Por isso, fica de olho se ele já... É que o certo era... Ah, aqui ó, aqui já tá douradão. Aqui já tá no ponto. E se você achar que o miolo tá cru, aí você pode tampar a frigideira. Essa foi a dica número? Sei. Sei, sei lá. Olha lá, que maravilha, hein? Seu jogozinho inteira. Não faz isso, não faz o jantudo. Você gosta do homem bonito, do homem rico ou do homem divertido? Divertido também. Divertido. O que mais? Porque eu gosto muito de rir, de brincar. Viu? Tem que me tratar bem. Mas vocês falam que gostam de me tratar bem, mas no fundo vocês gostam do cara que trata mal, não é? Não. Vocês não se apaixonam pela cadeia? Não. Ah, é? Depende do jeito? Não, não. Eu aprendi que pra ganhar a mulher tem que ser bonzinho, bonzinho, ronzinho, 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 ronzinho. Então já ganhei. Então a gente vai namorar todo mundo. Você não dá conta não, magrão? É verdade, é verdade. Esquece isso. Dá conta de cozinhar pra mim, vai, por favor. Vamos ver se tá gostoso. Juntas. Um, dois, três e... Oito. Nota oito! Agora vocês estão em função contratada. Assista também Como Fazer Purê de Batata e esse outro aqui tá muito bom também. Clica aí pra assistir, fechou? Tchau, gente. Até mais.